Tudo a Ruana e Léo Santana Recrutei o esquadrão, a tropa das novinhas Que vai até o chão na agressão, perdendo a linha Descendo bem gostoso, dando pala na marquinha Só largar no paredão que elas vão fazer A raladinha, a raladinha, a raladinha O desce que desce que desce ralando novinha A raladinha, a raladinha Miel Bandes, o Moral de Ubaicaba Vai descendo, vai descendo, descendo novinha A raladinha, a raladinha, a raladinha O desce que desce que desce ralando novinha Chega pra cantar comigo meu parceiro Léo Santana Esse ele é nosso hein É tudo nosso meu parceiro Luizinho Tamo junto o trio da Ruana Vem com nós, vem com nós Recrutei o esquadrão, a tropa das novinhas Que vai até o chão na gração, perdendo a linha Descendo bem gostoso, dando pala na marquinha Só largar no paredão que elas vão fazer A raladinha, a raladinha A raladinha, a raladinha O desce que desce que desce ralando novinha O desce que desce que desce ralando novinha A raladinha, a raladinha, a raladinha O desce que desce que desce ralando novinha A raladinha, a raladinha O desce que desce que desce ralando novinha Que suíde, Luizinho Tamo junto do trio da Ruana Qualquer coisa, liga mais Tamo junto do trio da Ruana Léo Santana